Responde rápido, papo 1. O Atlético tem um grande time? Você acha que sim ou você acha que não? Eu acho que sim. Ou pelo menos o Atlético tem vários pré-requisitos de um grande time. Sabe, se tu para pra pensar, um grande time começa por um grande goleiro e o Atlético tem o Bento, um dos melhores goleiros da posição no futebol brasileiro na última temporada. Estamos de acordo? Estamos de acordo. O Atlético tem jovens jogadores de muito potencial, os seus dois laterais, alguns atacantes como Coelho, como Vitinho, como Canobi, o Vitor Roque. Estamos de acordo? Estamos de acordo. O Atlético tem um grande zagueiro, que é o Thiago Heleno, um jogador que vem sendo um dos melhores da posição no futebol brasileiro há bastante tempo. Estamos de acordo? Estamos de acordo. O Atlético tem referências no meio-campo que são de um nível muito grande, como Fernandinho, como Teranjo. Estamos de acordo? Estamos de acordo. O Atlético tem estrutura absurda. Estamos de acordo? Estamos de acordo. O Atlético tem uma casa que ela se faz muito presente. Estamos de acordo? Estamos de acordo. Então, assim, fica muito fácil dizer que o Atlético tem um grande time. Fica muito fácil dizer que o Atlético tem um time para brigar por títulos. E eu realmente acho que tem. Só que o que a gente viu na reta final da temporada do Campeonato Brasileiro do ano passado era um time que não mostrava todo esse potencial. Então, eu acho que ainda faltam alguns degrais para a gente ver toda essa teoria virando prática. A gente viu em jogos pontuais. A gente viu em momentos específicos da temporada. Eu concordo com vocês. Realmente, a gente acabou vendo esse cenário. Mas será que é o suficiente para o que a temporada do futebol brasileiro pede? Ou a gente ainda precisa de um pouco mais? Esse é o meu ponto para a gente trocar uma ideia aqui. Para a gente abordar esse assunto. Porque eu acho que o que principalmente falta no Atlético é entrosamento. E é um entendimento de um modelo de jogo que abrange mais a característica dos jogadores junto ao que o treinador pensa. Porque você tem uma ideia muito forte dessa comissão técnica. De um jogo que corre poucos riscos. De um jogo mais simples. De um jogo que evita construir com mais complexidade. Mas essa escolha tem um efeito colateral muito forte também. Que efeito colateral é esse? É uma escolha que acaba afastando o Atlético do seu torcedor. Como assim, Thiago? É uma escolha que acaba afastando o Atlético do seu torcedor? É, gente. Quando você vê um time optando por um modelo de jogo que não te agrade. Tua paixão vai estar ali, teu carinho vai estar ali, teu amor vai estar ali. Mas o teu prazer não vai estar. O Luiz Henrique, técnico da Espanha. Para quem não sabe, ele está fazendo lives durante a Copa do Mundo. E ele falou algo bem interessante assim. Que o treinador deve ser estimulado a entreter o seu público. Ele não deve ser estimulado a conseguir resultados. E eu acho que essa pressão por resultados, de certa forma, é natural. Ela existe. Mas eu acho que se o Paulo Turra e o Filipão conseguirem buscar um equilíbrio de um time competitivo, de um time de um modelo de jogo mais simples, de um time com capacidade de defender bem, de pressionar alto bem, de uma marcação organizada mais alinhada também a um time vertical, um time rápido, um time que sabe acelerar o jogo, um time que sabe ter a bola, eu acho que eles vão ter um grande reforço que é trazer a torcida para perto. A torcida do Atlético, ela se mantém muito desconfiada e ela se mantém muito distante do clube, eu acho que por motivos como esse. De não entender que o futebol que o Atlético joga é um futebol que, primeiro, seja compatível ao que eles entendem como Atlético Paranaense. porque todo time tem uma cultura de jogo, todo time tem uma maneira de se pensar no jogo que, historicamente, essa maneira, ela foi lapidada e ela foi construída. E do Atlético é um modelo mais ofensivo e do Atlético é um modelo mais capaz ali de ter controle da partida. Foram assim que os grandes times do Atlético se comportaram, pelo menos a maioria dos grandes times do Atlético. Então, quando você vê um time que faz boas campanhas, que tem bons resultados, que está ali no protagonismo, mas esse time, ele rema para o outro lado, você não se sente representado por esse time. Então, assim, eu acho que a busca por essa representatividade é o que ainda separa o Atlético de ser um grande time, sabe? E quando eu falo grande time, eu não estou falando grande clube. O grande clube, o Atlético nem é, é gigante. Eu estou falando de grande time e o time que vai ser memorável, um time que o torcedor sempre vai lembrar, um time que o torcedor vai ter sempre carinho, sabe? Então, eu acho que esse é um primeiro ponto. Esse é um primeiro ponto. Ter mais a bola, ser mais dono do jogo, controlar mais o jogo. O Atlético tem jogadores para isso. O modelo que o Atlético, ele vinha jogando no final da temporada passada, de certa forma a gente tenta entender, pô, o Filipão chegou no meio da temporada, no tempo pré-temporada e tudo mais, mas era um modelo que, pô, era um desgaste muito grande ver o jogo do Atlético, sabe? Era um Atlético que sempre estava muito vulnerável, era um Atlético que estava sempre muito exposto, estava sempre flertando muito com tomar um gol e era uma dificuldade muito grande de fazer o gol. Então, assim, tudo que a gente falou no começo do vídeo é para ser levado em consideração. Pô, ter um Bento é um privilégio, sabe? Um goleiro que, desde tão cedo, desde tão jovem, vem conseguindo influenciar em resultados, cara. Isso é raro, bicho. Isso é raro. Eu falo para vocês, goleiro, ele muda de patamar quando ele começa a influenciar nos resultados. E o Bento vem conseguindo ser esse goleiro. O Bento vem conseguindo ser esse personagem que realmente influencia nos resultados, influencia de verdade. O Bento vem sendo esse goleiro, sabe? Pô, ter dois laterais como o Atlético tem, cara. É o sonho da maioria dos times do futebol brasileiro. Duas posições que são totalmente escassas. Pega aí os times que brigaram na parte de cima da tabela. Internacional com o René. Fluminense com o Caio Paulista. De lateral. E quando não era, era Cris Silva. Sabe? O Corinthians, pô, tendo que se virar quando o Fagner não estava. Então, assim, ter Kelvin e Abner, te dá uma tranquilidade ali. Você pode ter um ponto de reclamação aqui, outro ponto de reclamação ali, mas são dois laterais que estabilizam o jogo. Você tem o Thiago Heleno na zaga, cara. Sei que muito do futebol brasileiro não valoriza o Thiago. Mas o Thiago é um grande zagueiro. O Thiago é um grande zagueiro. A gente precisa lembrar disso. É um cara que, assim, é essa fase do Atlético. Que jogador representa mais essa fase do Atlético, o Thiago Heleno? Vencedor, capitão, líder. Excelente zagueiro. Nos duelos ali com os principais centroavantes do continente. Costuma levar sempre vantagem, ter grandes atuações. Aí você tem no seu meio campo jogadores como Fernandinho Terence. Você tem no seu meio campo jogadores como Fernandinho Terence. Tu já imaginou, puta, esse nível? Cara, são dois jogadores assim. O Fernandinho, pra mim, é o melhor volante do Brasil. O pessoal pode botar o hype em João Gomes. O pessoal pode botar o hype em André. O pessoal pode botar o hype em quem quiser. Mas, pra mim, o Fernandinho é, com sobras, o melhor volante do Brasil. E o Terence é um dos melhores meios. 26 participações em gol na última temporada não é qualquer coisa, gente. 26 participações em gol na última temporada não é qualquer coisa. Aí você vai pra um lado que talvez não tenha rendido tanto na última temporada. Mas, cara, você traz um jogador de Copa do Mundo como o Canobio. Você traz um garoto que, pô, tem interesse de Ajax, de Benfica, de Sevilha, como é o Vitinho. Uma bomba, como é o Vitor Rocha. Então, assim, o Atlético, ele tá preparado pra frequentar a semifinal de Libertadores. O Atlético tem time pra frequentar as primeiras posições do Campeonato Brasileiro. Pra brigar por títulos. 2023 tem que ser uma temporada voltada à retomada de ganho de títulos. O Atlético não pode se conformar só com boas campanhas. Já passou o momento do seu clube de vagas, já passou o momento do seu clube de boas campanhas. O Atlético agora é clube de título. O Atlético é clube de conquista. E pra isso, tem que alinhar essa qualidade desse elenco com um modelo de jogo que, repito, represente o torcedor, com um modelo de jogo que traga tranquilidade pro time jogar da maneira que se sente confortável. Porque esse time, ele tem capacidade, como o Luiz Henrique fala, entregar entretenimento, entregar mais qualidade de jogo. E os jogadores, eu tenho certeza que eles não vão se opor a isso. Muito pelo contrário. Muito provável que os jogadores comprem esse barulho. Muito provável que os jogadores comprem essa ideia. De ser sempre um time voltado a jogar um futebol bonito, agradável, dominante. E a gente sabe o que é futebol bonito. Não adianta esse papo, ah, bonito é relativo. A gente sabe o que é futebol bonito. Sabe bem. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Tchau. Tchau.